Realizada tradicionalmente a cada dois anos, no mês de abril, a eleição para presidente da Associação Comercial e Industrial de Capitão Leonidas Marques, a ACICAP, precisou ser adiada para janeiro de 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. O edital já está disponível para os membros da associação que a partir da próxima semana já poderão organizar as suas chapas para concorrer ao cargo de presidente da associação. Atualmente, Bruna Cesar é a presidente da ACICAP. Ela falou sobre esse processo democrático que busca sempre o melhor para o comércio da cidade. Então é assim, as eleições acontecem a cada dois anos, geralmente são feitas no mês de abril, a troca de diretoria, e devido à pandemia foi adiado, todas as associações do Paraná, que a gente pertence a CACIOPAR, foram adiadas as eleições. Então todas agora vão ao final do ano, em janeiro estarão concorrendo, estarão sendo feitas as eleições. Então a pessoa que tiver interesse, que seja associado da ACICAP, tem que ser obrigatoriamente associado, e tem interesse e pode procurar a partir da semana que vem o edital, conversar com as meninas da associação, a gente vai estar mandando para os associados o edital, para quem tem interesse de montar uma chapa, para concorrer ou unir uma chapa única, é aquela coisa que a gente sabe que não é para concorrer, é sempre um bem maior para toda a sociedade empresarial do município. Então mais uma união de alguns empresários que têm a vontade e a inovação de melhorar a associação comercial do município. Muito bem, mas e você como presidente, falando um pouco desses dois anos, como que foi essa gestão? Olha, eu, primeiramente foi uma gestão totalmente diferente, participei de outras vezes da diretoria da ACICAP, mas diferente no motivo de estar passando por uma pandemia, tendo que tomar decisões de abertura e fechamento de comércio, de ajuda ao comerciante. Então a gente passou por um ano bem difícil, com algumas coisas ainda saindo do papel de inovação, de venda por digital, então é muito gratificante e a gente vem mais aprender com a associação comercial para trazer sempre o melhor para os empresários, apesar de algumas coisas serem de vontade, de fazer, executar e não ser possível, mas que é gratificante. Eu acho que quem tem interesse e força de vontade deve sempre procurar ajudar a associação comercial que a gente sempre tem a ganhar com isso. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.